Olá pessoal, bom dia, bom dia, estou aqui editando mais um vídeo, né, aliviando a insônia, então para vocês verem aqui a trabalheira que dá, deixa eu melhorar aqui, vou soltar um pouquinho o vídeo para ver como que já está ficando. Então, o processo de edição aí, já está gravado, agora preciso editar o vídeo e preparar tudo certinho para poder colocar no YouTube, então assim que ficar pronto, ele vai ser postado lá no grupo do pessoal que está estudando, está fazendo o curso, né, e aí depois eu coloco aqui no outro grupo. Mas é isso, é uma palinha para vocês aí do vídeo sobre insônia, vamos ver se ainda hoje fica pronto. Um abraço para vocês, tudo de bom e vamos trabalhar. Tchau, tchau.